Uma funcionária de um mercado no município goiano de Séris foi presa em flagrante depois de retirar dinheiro do caixa em que trabalhava. Segundo a polícia, a mulher agia dessa forma há quase um ano e meio. Olha aí. A equipe da delegacia tomou conhecimento da situação, porque eu fui no mercado onde a mulher trabalhava, ele é provido do sistema de segurança, e a proprietária, suspeitando da bambuta da funcionária, estava monitorando as câmeras de segurança. E a funcionária agia sempre com o mesmo modo operário, que nas compras realizadas e que eram realizados os pagamentos à vista, a funcionária lançava no sistema a informação de que havia dado um determinado percentual de desconto ao cliente, mas na verdade o cliente realizava o pagamento integral dos produtos adquiridos e a funcionária subtraía as quantias referentes ao desconto que teria sido dado ao cliente. Após a prisão, a mulher foi trazida aqui para a delegacia 526, onde durante o interrogatório, ela confessou que vinha subtraindo o estabelecimento comercial onde trabalhava aproximadamente 5 meses, e que em regra, ela optava por fazer a subtração de pequenas quantias, chegando a um limite aí de 50 a 55 reais por dia, para que a conta dela não chamasse a atenção da proprietária do estabelecimento.